A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 14, versículos 12 a 14. Naquele tempo, disse também aquele que o tinha convidado, quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Quanto custa uma passagem para viajar? Quanto custa entrar num clube, numa festa, ou assistir uma partida de futebol? Qual é o preço das coisas que nós fazemos na vida? Desde uma corrida de táxi, ou não sei, tantas coisas. Nós estamos acostumados a pagar e receber. É um sistema de trocas. E nosso Senhor nos coloca diante de uma proposta totalmente diferente. Fazer as coisas por aquelas pessoas que não podem retribuir de forma alguma. Fazer as coisas com a disposição para dar a nossa vida pelos outros. Ele visualiza uma festa para que nós convidemos aqueles que não podem fazer nada por nós. Mas nos abramos para fazer o bem pelo bem. O amor por causa do amor. O serviço aos outros por causa do serviço. Tal gratuidade, tal gesto de vida, trará muitas consequências em nossa vida. Até porque Deus é assim conosco. Gratuitamente, livremente Ele nos chamou. Ele nos redimiu. Ele nos deu a vida plena em Jesus Cristo, seu Filho. e nos sustenta com a ação do Espírito Santo que nos é enviado na nossa vida de igreja. Deus nos ajude a entender, no início dessa nova semana, o caminho que Ele mesmo quer percorrer conosco da gratuidade, da liberdade, da alegria. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto